Nesta manhã foi inaugurada uma nova ala feminina, com capacidade para 37 presas, divididas em 4 celas. Para o diretor-geral da administração penitenciária, essa reforma só tem a melhorar as condições das presidiárias. Para nós é importantíssimo, o grande desafio do governo Caiado é ressocializar as pessoas que estão reclusas, mas oportunizar para elas também que elas possam cumprir a pena com dignidade. Então, essas vagas é um resgate de dignidade das reclusas que estão aqui na unidade prisional de Jatair. Vamos falar um pouquinho das verbas utilizadas, mão de obra utilizada aí na construção. Olha, a grande parceria com o Poder Judiciário, nosso grande parceiro, nós usamos também a própria mão de obra dos reclusos e tal, que eles ganham com isso também, porque a pena deles tem a remissão normal. Então, é uma conquista para a sociedade, para o servidor também, porque nós não podemos esquecer do servidor do sistema prisional. Então, para ele representa mais segurança, mais dignidade. E para esses presos também, porque a norma, o governador Caiado, diz que nós vamos fazer tudo para ressocializar as pessoas que quiserem, mas as pessoas que não quiserem, eles estão reclusos. E como estão à disposição da Justiça, à disposição do Estado, o Estado tem que proporcionar uma condição melhor. Então, essa parceria, ela é uma parceria muito boa, isso tem que existir mesmo. Nós estamos com outras parcerias, daqui a pouco eu vou para Rio Verde também, para haver uma parceria com o Poder Judiciário, para a Constituição da CPP. Então, isso aqui é para trazer dignidade e segurança também à população, visto que ninguém quer vir para cá, mas aquelas pessoas que estão aqui, elas têm que, com dignidade, cumprir sua pena. E sobre a ala masculina, que é onde tem maior demanda, tem novidades por aí, alguma outra construção? Nós tivemos com o ministro Sérgio Moro, na semana passada, e com o diretor-geral do Depenho, o delegado Fabiano. E tem recursos, sim. Nós temos 127 presídios no Estado, hoje não tem condição de ter um tanto de presídios, então vamos baixar para 55, regionalizando. Eu não sei se vai ser construído aqui em Jatai, em Persi, porque aí vamos precisar de uma parceria com a Prefeitura, eu não sei até onde a Prefeitura vai querer, de repente, arrumar uma área e tal, mas nós queremos construir na região sudoeste um presídio que possa atender a região sudoeste, até porque eu disse que de 127 nós vamos baixar para 55 presídios, para melhorar a qualidade, para melhorar também essa questão e também para a economia, porque não tem condição hoje de você ter um presídio com 17 reclusos, como eu tenho, e 14 servidor. O preso sai quase 4 mil reais para o Estado. Então, nós temos programação para esse ano, ainda para essa região, está iniciando as tratativas da condição de um presídio, agora não sei se vai ser em Jatai, em Persi. Nós vamos ter que ver aí com a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com os empresários, alguma coisa que seja, se alguém com parceria, porque a gente faz é com parceria mesmo, o Estado entra, a União entra, mas o município também tem que entrar, porque isso aqui é a obrigação de todos nós. Doutor, vai ter muita mudança, né? Governo Bolsonaro, governo Caiado, então tem muita mudança pela frente. Sim, as pessoas sinalizaram que elas querem mudança, por isso que votaram num governador de direita e num presidente de direita, então estavam cansados da mesmice. E não adianta mudar suas caras, as pessoas não querem o mesmo do mesmo. Então, haverá muitas mudanças, nós vimos o pacote do ministro Moro na segunda-feira, que convocou os governadores e o secretário de Segurança para apresentar o pacote de mudança do Código Penal, o Código Processo Penal, a Lei de Execução Penal, precisa mudar, porque a nossa legislação é velha e ela é facilitadora do crime, ela é leniente, ela é muito garantista, né? Eu não estou dizendo que é a ferro e fogo, mas alguma coisa tem que mudar. E nós esperamos mudança e eu vejo que muitas mudanças estão por vir aí. O diretor do presídio fala da entrega da reforma. Então, nós vamos entregar hoje 37 vagas, numa ala, apesar de reformada, completamente nova, em termos de estrutura, parte elétrica, parte hidráulica, cama, tudo, 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 tudo novo. Foi tudo reformado pelos próprios presos? Mão de obra dos internos da unidade prisional. Todos eles, os que a gente seleciona para trabalhar, estão trabalhando nessa ala há uns quatro meses e hoje a gente pode entregar graças à mão de obra deles. Esteve presente o juiz doutor Inácio Siqueira. Fala do avanço e das melhorias. Hoje significa um avanço de muitos, muitos, muitos e muitos anos. Melhorou muito, melhoraram muitas condições de higiene, salubridade, aeração. Melhorou radicalmente. Agora vale lembrar que precisa um pouco mais na ala masculina também. As alas masculinas até estão regulares. Nós tivemos uma reforma ano passado, ela contemplou uma boa parte das alas masculinas. Eu diria que a situação hoje está em torno de 80% razoável. Não está no ideal, o plano ideal está muito longe ainda. Mas assim, estamos no mínimo recomendável. O secretário de Segurança Pública Municipal fala sobre as parcerias. Realmente é o resultado de um trabalho de parceria que vem acontecendo. Uma dedicação exclusiva do nosso diretor local aqui do presídio, que conta com a parceria do Poder Público Municipal e de tantos outros, a sociedade civil organizada também, ajudando a melhorar a cada dia. É uma preocupação do diretor Danilo, sempre nos cobrando. E o presídio hoje ganha um pouco mais com essa revitalização, essa reforma específica para a ala feminina. É fruto desse passo a passo que a gente tem buscado, de muitas parcerias, melhoras, pontuais. É sabido que nós precisávamos de um investimento muito maior pela capacidade hoje da quantidade de presos que nós temos, talvez a necessidade realmente de um presídio, com capacidades maiores. Debatimos agora há pouco, inclusive, com os diretores regionais. Mas dentro do que é viável ser feito, dentro das parcerias, nós temos conseguido promover melhoras. E principalmente por conta da dedicação do diretor aqui. Tem buscado de forma incansável essas melhorias. Ainda não vamos verificar outras ampliações ali que foram feitas, na realidade, reformas, melhorias. É o que tem proporcionado, por exemplo, nós estamos tirando agora quase que dois anos sem termos fugas novamente, estarmos vivenciando uma outra realidade. Então, são parceiros que têm dado certo. Então, é uma grata satisfação poder, hoje, receber e inaugurar aqui, junto com eles, essa reforma da ala.